Oi amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e hoje a gente vai fazer um bolo, esse bolo é um bolo que eu fiz para estar contribuindo com o evento beneficiente que estava tendo na nossa cidade nesse final de semana. É um bolo que serve aproximadamente 70 a 75 pessoas, tá? O tamanho da forma que eu utilizei é 30 por 40 e a massa que eu estou utilizando é massa manteigada de baunilha, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link da receita desse tamanho de massa que vocês podem estarem fazendo. Lembrando que se vocês quiserem fazer o bolo de vocês mais alto, né? Vocês podem estar fazendo uma receita e meia de massa, tá? Eu fiz apenas uma receita que me rendeu três discos de massa. O recheio que eu vou utilizar nesse bolo, ele é uma receita de beijinho cremoso, é diferente de uma receita que eu tenho aqui no canal. Então eu vou deixar na descrição para vocês a receita certinha desse recheio, tá? É só vocês misturarem todos os ingredientes, levar ao fogo, mexendo sempre até dar o ponto de recheio. E fica muito gostoso, muito cremoso. É um recheio que fica bem firme, né? E aí vocês vão perceber no vídeo que eu fiz esse bolo e como ele ia ser retirado só no outro dia de manhã, né? Que o pessoal que eu fiz a doação ia vir buscar só no outro dia de manhã, eu não deixei ele muito tempo em descanso na forma. Eu fiz ele e deixei por apenas 25 minutos no freezer e já desenformei para fazer a decoração, tá? Então para molhar esse bolo eu utilizei aí calda de leite condensado e eu utilizei aí, gente, aproximadamente no total aí para molhar o bolo, né? Eu utilizei aproximadamente uns 400 ml de... uns 300 ml de calda, tá? Foi uma bisnaguinha e menos que a metade aí, né? Menos que uma bisnaguinha e meia de calda para molhar o bolo, porque eu fiz ele molhadinho, mas não encharcado demais para não ficar desagradável, tá? Então o recheio que eu fiz, eu utilizei como base, foi outros ingredientes também, né? Foi leite, né? Foi coco, foi chocolate, mas eu usei como base 4 leites condensados e 4 creme de leite, tá? Vou deixar a receita certinha para vocês na descrição para vocês estarem reproduzindo, que é um recheio muito maravilhoso e olha o ponto dele como fica bom, ok? Então vou fazer duas camadas aí de recheio, duas camadas bem generosas, né? Não é nada exagerado, porque a minha massa era... ficaram discos de massas finos, então ficou bem equilibrada aí a quantidade da camada de recheio para a espessura dos discos de massa que eu utilizei, tá? Espalhando bem direitinho aí, fiz a contenção de chantilly ali, porque isso ajuda a deixar o nosso bolo alinhadinho, né? E aí a gente vai fazer a montagem certinha aí para depois a gente fazer a decoração. Quero convidar você que estiver me assistindo pela primeira vez, para você dar uma olhadinha aqui no canal ou se você já gostou logo de cara, né? Da minha aulinha nesse vídeo já se inscreve aqui para você fazer parte da nossa turma de amigos e de alunos aqui desse canal que é tudo feito com muito amor e muito carinho, tá? E pedir para você ativar o sininho de notificação para você receber notificação toda vez que a gente estiver postando vídeo Se você quiser receber notificação das minhas postagens, dos meus eventos e de muito mais promoções dos nossos cursos, né? Do nosso ebook, que a gente sempre está fazendo a promoção relâmpago aí Aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar, para você estar adquirindo os nossos cursos e também estar entrando nos nossos grupos, tá? Assim, toda vez que a gente posta conteúdo ou que tem alguma novidade A gente sempre está mandando para vocês aí, certo? Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo também, tá? Se vocês gostarem, ajudem a gente aí a continuar, né? O nosso trabalho aqui no YouTube Porque assim, vocês curtindo, compartilhando o YouTube Entende que o conteúdo é bom, que está agradando, entrega para mais pessoas, né? E aí vocês abençoam a vida de outras pessoas para estar aprendendo aqui com a gente E também a nossa vida para a gente continuar tendo condições de trazer conteúdo para vocês aqui, tá bom? Se vocês ainda não adquiriram o meu ebook, né? O nosso curso com aulas super simplificadas aí De uma maneira bem carinhosa, né? Uma maneira bem prática para vocês estarem aprendendo a produzir bolos A partir aí da cozinha da sua casa, né? E ensinando passo a passo aí para vocês fazerem bolos perfeitos E serem confeiteiros e confeiteiras de sucesso A gente tem o nosso curso disponível, tá? Fiquem ligadinhos que em breve tem evento gratuito para vocês aqui no canal Já será logo aí, tá bom? A gente teve alguns contratempos, né? Algumas coisas que aconteceu aqui na nossa família que acabou adiando Mas eu não esqueci de vocês, tá bom? Fiquem ligados aí, acompanhem a gente lá no Instagram Porque logo, logo vai sair o nosso evento gratuito aqui para vocês Então, após o meu bolinho ficar 25 minutos no freezer Eu já desenformei e olha que lindeza, gente Ele todo certinho, todo no lugar, né? Eu amo fazer esses bolos raiz, assim, né? Esses bolos grandão, retangular Dá uma sensação, assim, da confeitaria de antigamente, né? Aí eu estou utilizando uma manga Vocês viram que eu nem fiz para selagem Porque o meu bolo já tem esse chantilly na lateral ali Que depois eu vou dar uma espalhadinha E eu venho logo fazendo esse movimento aqui em cima Porque facilita bastante a gente alisar o nosso bolo E deixar ele bem niveladinho na parte de cima, tá? Eu queria esse bolo lisinho em cima e branquinho Para finalizar a decoração que eu vou fazer Que vocês vão ver já já aí no vídeo, tá? Então vocês precisam ter uma espátula um pouquinho maior Do que a gente trabalha com bolinhos menores Aí para quando a gente faz esses bolos maiores aí Facilita mais no alisamento Tem bastante gente que sempre viu eu fazendo esses bolos grandes Se não tem perigo do bolo quebrar, rachar nessas bandejas Essas bandejas, elas são bem reforçadas, tá? E é só vocês... Instruir o cliente de vocês aí A pegar a bandeja bem na parte do meio, assim, né? E como eu vou mandar ele embalado com faixas As faixas ajudam a reforçar bastante também no transporte, né? Porque eu vou embalar ele com papel de confeitaria E vou colocar quatro faixas em volta do nosso bolo ali, né? Para o papel não encostar nele Então reforça bastante o transporte, tá? Não se preocupem porque eu sempre faço transporte de bolo retangular dessa maneira E nunca tive problema Essas bandejas da Pratos Descartes aqui Da Descartes Embalagem, né? Elas são bem reforçadas Para fazer a lateral do nosso bolo Eu estou utilizando aquele bico folha partidinho, tá? E só fazendo esse movimento de zigue-zague Gente, olha que riqueza que fica esse trabalho de bico Para vocês fazerem acabamento aí em qualquer tipo de bolo Para chegar nessa tonalidade de azul, o chantilly Eu usei o azul marinho Coloquei uma quantidade e fui mexendo Até me dar esse tom de azul bonito aí, né? Para fazer o acabamento da parte de cima Eu estou utilizando o bico 1M E aí eu coloquei mais corante azul marinho que deu Deixou o meu chantilly mais forte Para confeitar todo Já já eu vou falar para vocês o peso, tá? Para confeitar todo esse bolo, gente Contando com a contenção de dentro e tudo Eu utilizei 800ml de chantilly batido, tá? Sei que tem gente que não acredita Mas foi isso mesmo E aí, para finalizar a decoração A gente fez a logo A logo desse evento, né? Com pasta americana, né? Desse projeto Misturei a pasta americana com o CMC Fizemos a logo direitinho ali Os detalhezinhos Deixamos secar Que facilita mais aplicar no bolo, né? E não corre o risco de derreter De nada em cima do chantilly, tá? Aí ela sequinha Facilita bem mais para a gente aplicar Isso é muito bom Quando você recebe Alguma encomenda Ou você quer fazer algum detalhe Que você não quer fazer Nem com um topper E nem com um papel arroz Então fica bem bacana aí A gente sempre reproduz Logo marca aqui, né? Em pasta americana E fica bem bacana A gente fez bem na cor mesmo Da logo do projeto mesmo, tá? Esse é um projeto de surf Que tem aqui, né? Na nossa cidade É surf para todos, né? Em inclua São Francisco Então eu decidi, né? Dar esse bolo aí de presente Para contribuir aí Com o aniversário de um ano Desse projeto aqui na nossa cidade, tá? Esse bolo, gente Ele pesou 7 quilos 400 e poucas gramas Quase 7,5 quilos, tá? Lembrando que aí tem todo O peso de tudo, né? Contando com o peso de chantilly De massa, calda, recheio Tá? Então vocês já vão saber aí Que eu não vou dar o valor Para vocês Que eu cobrei Porque esse bolo foi Foi feito aí Para contribuir com o projeto E eu não cobrei, tá? Mas o valor aproximadamente Que eu cobraria nesse bolo Ficaria em torno de 650 reais por aí, tá? Nesse sabor Não esqueçam, gente De curtir E compartilhar esse vídeo Olha que lindo Esse trabalho de bico Finalizei aí Com um pozinho Com um glitter, né? Pérola Para dar um charme Que nem um pedido meu Sai daqui sem esse glitter E ficou assim, gente Espero que vocês tenham gostado De compartilhar mais Esse trabalho comigo E que sirva de experiência Para ajudar vocês, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês Não esqueçam de conferir a receita Na descrição do vídeo, tá? Deixe aquele like abençoado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho